Fala galera, bem-vindo ao meu canal, tô com um projetinho novo, um canal aí de entretenimento, eu espero que vocês gostem e desde já eu peço a ajuda de vocês pra divulgar o canal, pra curtir, comentar, se inscrever no canal, beleza? E vamos pro vídeo! Fala pessoas, bem-vindo aí ao canal do Pedrão, bem-vindo aí, vamos reagir mais um vídeo aqui, eu vou reagir um vídeo aqui do Gabriel Medina, quando ele foi no Potipar, tô pegando esse vídeo aqui no corte do Potipar, e o título do vídeo é Ataque de Tubarão, vamos ver o que o Medina falou aqui, se eu puder dar uma curtida no vídeo aqui, bora pro vídeo! Tubarão, as dúvidas que sempre tem, Tubarão, mano, Tubarão! Aí, Tubarão, ah, já tive algumas experiências. Algumas? Algumas. No plural? É, algumas. Ah, ano passado, a minha final, a que decidiu o título, a gente teve que parar, né? Faltando 10 minutos, porque apareceu um, aí a gente saiu da água, ele passou, assim, dá pra ver de drone. Aí ele fica dando rolê, fica querendo ver o que tá acontecendo ali. Aí o Jet tenta afastar, né, com barulho, ele vai saindo, aí vai acompanhando e tal, aí ele saiu fora, a gente voltou a final. Eu não volto, mas... Eu não voltaria, não vem, filho. Mas fica aqui, ó. Ele tava só na espreita, falou, deixa eles voltarem? Ah, não volto, meu irmão. Se eu não pega uma canelinha ali? Não, e os caras lá, o Tubarão, os caras aí, Tubarão, vai esperar. Mano, mas a mais louca foi na Austrália, eu competindo, segundo round com esse local. Eu vi a barbatana, tipo, e aí... Ai, meu Deus, mano. É. Tubarão, eu tenho muito medo de Tubarão. Tubarão é um bicho muito filha da puta, mano. Nossa. É um bicho que ele só serve pra te matar, mano. Ele não vai, ele não vai fazer... Se ele puder, ele te mata. É, e também, tipo, a minha consciência é isso. Se ele aparecer, não tem que fazer. Ele é tipo o leão do mar. É isso aí. Vai fazer o quê? Ele vai te matar. Não tem que fazer. E aí, tipo, a minha reação foi, eu botei as mãos e os pés, assim, em cima da prancha. Aff. Fiquei curidinho. E ele passou do lado, a barbatana aqui, ó. Ih, era grande. Isso, velho. Não, era médio, assim. Mas, porra, é um tubarão. É um tubarão. Nossa senhora. E aí, o cara que tava na minha frente, ele, ah, fica tranquilo, é um tubarão riff. Falei, porra, tubarão riff. Foda-se. É tubarão, tá ligado? É um tubarão, sou hippie curta, louco. Nossa, essa piada foi boa. Essa foi boa. Essa piada foi boa. Isso, é. Isso, é. Isso, é. Isso, é. Isso, é. E aí, tipo, ele ficou assim, deu uma volta, tal, e vazou mesmo. Só que, tipo, esse foi o mais pronto. O mais próximo, assim, que eu tive de um tubarão. Mano, eu imagino, mano. Não, mas já é bem próximo, porra. Não precisa mais. O desespero, ó. O desespero. Meu irmão, tô falando sério. Você é um banquete pra família de tubarão. Não, eu pro tubarão, ele fala assim, aí já é demais. Eu, assim, não, é muita coisa. Você é louco, tubarão não dá, mano. Já entrou o rato em casa. Eu já subo na cadeira e não quero, e quero que se foda. Imagina o tubarão. Quase deixo a casa pro rato. Mas, assim, no tubarão, ele realmente tem muito caso que ele ataca. Os surfistas, é comum, vamos dizer assim? Ou, tipo, ele meio que se assusta? Não é que ele ataca, ele quer ver qual que é? Porque eu já vi que, às vezes, ele confunde com uma tartaruga e etc. Qual que é a brisa? Ele realmente ataca ou não tem muito ataque? É, depende. Ataca, ataca bastante. Vocês estão muito fundo, né, irmão? É, estão fundo. E tem lugar que, Austrália, África do Sul, são lugares conhecidos como... Pô, é, deve ter lugares específicos, assim, praias que devem ser mais intenso, assim. Igual aqui em Recife, né, tem uma praia que solta o tubarão, pô. Não é? Eu acho que é em Recife. É, no Nordeste. É, no Nordeste. Enfim, e aí, tem esse risco, pô. Depende. Pô, tem uma amiga aqui, a Bethany. A Bethany Hamilton, ela perdeu o braço surfando, ela competia. Por causa de um ataque do tubarão. Nossa, que loucura. Tem uma galera, assim, é que não dá pra saber quando, não tem um ataque padrão, sabe? Acontece. Não dá pra você prever a chegada dele. Enquanto vocês estão ali competindo. Tá, tá uma galera aí. A pessoa acaba tomando um ataque tubarão. Fica um suporte, uma galera. Fica. Fica a salvar a vida, fica uns jet ski. Num raio de quanto, assim. Porque, mano, a gente tá vendo vocês competirem, eu tô vendo só, não tô vendo ninguém ali por perto. Falar, mano, mano. Tem aqueles jet skizinhos, assim. Não, é, fica, fica. Tipo, em lugares específicos. África, Austrália. São os mais perigosos. São os mais perigosos. Ali fica legal, assim, a galera fica atenta. E tem jet, tem barco, tem um avião que fica passando, que detecta, assim, tem, sei lá, acho que os tubarões são chipados, sei lá, alguma coisa assim, que eles têm controle disso. E aí fica esse avião o dia inteiro. Eu imagino o cara do avião viajando o dia inteiro, cara, pra lá e pra cá. Tipo, procurando tubarão. Procurando tubarão. Falar, esses caras, mano. Caraca, como um truco, mano. Em cima de um pedaço de qualquer coisa no mar. Mas, assim, se for pra acontecer, eu não sei se ele vem, assim. Ah, eu vou. Eu não sei o que que acontece. Não sei se um jet chegaria antes de mim, tipo, antes dele em mim, sabe? Tipo, ah, vou te salvar aqui. Não sei. Já teve outros casos, tipo, pô, tá da hora falar umas curiosidades surfistas, galera. A gente tá tirando dúvidas aqui mesmo. De, tipo, situações que você, além do caldo, mas situações que você ficou perdido no mar, situações, assim, mais perigosas que você já passou. O Scooby veio aqui e contou uma lá, aquela parada aqui, ele ficou dois minutos debaixo d'água. Nossa. Ah, é, o Scooby quase morreu, pô. Ah, mas o Scooby também, ele vai surfar a onda que é do tamanho de um prédio. É, ele é maluco. Ele quer se aparecer. Foi aniversário dele ontem ou é hoje? Feliz aniversário. Feliz aniversário, Scooby. Meu Deus, o Scooby, que moleque de gente boa, mano. Ele é da hora. Ele é da hora e maluco. Ele é. Ele é muito foda. Ele, tipo, como você fala maluco, é que ele não tem medo de nada, assim? Nada. Nada. É, e ele tem talento. A gente perguntou... Mas ele não é um maluco, tipo, ah, não sei o que eu tô fazendo, sabe? Desculpa, ele surfa. Eu perguntei pra ele, eu perguntei pra você. Quando eu perguntei pra ele, eu falei assim, mano, então quer dizer que você, às vezes, sai pra pegar onda, tendo noção que você não pode voltar. Ele falou, sim. Sim. É essa a mesma pegada com você? Comigo, não tanto. O dele, pô, o dele é só isso, na real. É, né? É só isso. Ele é mais perigoso, né? É onda gigante. Eles não sabem o que pode acontecer. É onda gigante de verdade. Aqueles de filme mesmo que você fala, não, não é possível. Pra quê? É, pra quê? Você nunca tentou fazer uma doideira? Pra quê? Não, irmão. Caraca, que isso, mano? É, mano, é tipo assim, onda gigante é tipo, ou você vai e acerta, ou você vai e morre. É. É. É isso aí. E pra quê? É isso aí, galera. O que você acha aí? Tem uns comentários aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.